Fala família, como vocês estão? Eu espero que muito bem. Mais um vídeo se iniciando aqui no canal e hoje a gente vai treinar, família. A gente tem que voltar a estar com aquele físico no 100% e você que está querendo entrar para qualquer parte militar também precisa focar bastante nisso, tá? Não é simples, não é rápido, é um processo. Se você estuda a parte teórica, você precisa treinar a parte física, não tem escapatória. Beleza? Então vamos para o canal 6 que para mim é um santuário e vou mostrar para vocês algumas técnicas que eu vou voltar a fazer, tá? Então com base no meu rendimento, com base na minha evolução, vocês vão poder criar um parâmetro e começar realmente a treinar e montar o treino de vocês. Show? Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fala família, cheguei aqui no canal 6, lugar abençoado. A mara está bem alta hoje. O que a gente vai fazer, tá? Vou passar a visão para vocês agora, para vocês entenderem o todo. Corridinha, flexão, os três estágios, aberto, fechado e diamante. Vou tentar fazer barra e abdominal, tá? Para tudo isso, para eu voltar do que eu sei fazer, que eu mais gosto de fazer, que é um treino simples, direcionado e ativo, saco? Voltar de baixo para realmente estar passo a passo, certo? Corridinha, cara, eu vou levar tudo que eu tenho que levar, porque hoje eu vim com um monte de coisa, um monte de chiquilharia, vim com chave, vim com celular, vim com camisa, ou por ó, para trazer para vocês realmente a experiência. Então, vamos lá, vou correr aqui uns 12, 15 minutinhos, quero ver o quanto que eu estou fazendo em um tempo de TACF mesmo, vou tentar fazer um tempo de TACF para mostrar para vocês. Show? É nóis, vambora. Corridinha simples. Vou me alongar, vou me aquecer, que aí o meu rendimento vai por causa do caralho. E é isso, certo? Eu tenho bastante coisas para falar também, coisas positivas e coisas não tão boas, já que vocês sabem bastante sobre a minha vida e eu gosto disso, gosto desse contato, é importante. Certo? Então assiste o vídeo até o final, comenta aqui o que você está sentindo, o que você está achando desse processo e vambora. Hoje faltam 5 meses e 6 dias, 5 meses e 6 dias, cara. Está bem próximo. E agora não tem mais volta, já assinei tudo o que te assinar, estou bem ansioso. Para cima, alongamento, aquecimento e marcha na corredinha. Fui. Família, dois pontos importantes, tá? Primeiro, corredi em 12 minutos. Segundo, eu descobri que estou com tendinite nos dois joelhos, tá? Então... Fiquei muito mal, ia ser um comunicado, descobri que estou com tendinite nos dois joelhos. Mas, cara, não vou me abater não, saco? Não quero perder meu ritmo de vida, não quero perder as coisas que eu faço e não vou me abater, mano. Fiquei chateado, chorei, passei por um processo. Se quiser, posso deixar uma parte do vídeo que eu gravei de recordação desse momento. Para vocês verem que realmente foi difícil. Vou deixar um takezinho aqui só para vocês olharem. Mas é isso, saco? Não vou parar não, mano. Agora, não vou forçar tanto que eu não forçava antes, mas também não vou ficar quadrado no sofá, numa cama, parado, chorando, sendo que não é o fim do mundo. É só um processo que eu vou passar como tantos outros que já passei na vida. Beleza? Depois de dois minutos, sem muito forçar, só para a gente começar as coisas e marcha. Vamos embora, vamos juntos, tenta gravar para vocês o meio, vocês vão ver o extremamente vermelho e ofegante, porque faz muito tempo que eu realmente não colo. Então, é isso. Vamos juntos, bora. Família, é o seguinte, acabei de terminar a corridinha, foram 12 minutos direto, tá? Está bem longe do ideal, está bem longe do que eu fazia. Olha, eu fiz 2.200 em 12 minutos cravado, tá? Eu fazia pelo menos 3KM, assim, batia sempre acima de 2.700, 2.700, 2.800, 2.900. Eu fazia 2.990, 2.980, mas 3KM cravado, assim, acho que foi só uma vez e bem, bem suado, tá? Então, é um sinal que eu preciso voltar a treinar a minha corrida urgentemente, tá? Pelo menos os 12 minutos principais aí para eu passar nos testes que eu quero, beleza? Vamos lá, tendinite no joelho. O que está acontecendo? Eu não sinto dor, não sinto nada, para falar a verdade. Eu só fico com receio, né? A gente tem um nervo que passa aqui, ó. Passa aqui, nessas laterais. E o músculo que envolve, o tecido que envolve esse nervo, ele está com um líquido. E esse líquido pressiona o meu nervo logo, causando dor, né? Eu estava sentindo desconfortos, etc. Estava sentindo desconfortos, mas hoje em dia eu não estou sentindo mais nada. Então, eu corri, sabe? Você corre, mas não dando o seu 100%, porque eu fui com receio ainda de forçar 100% e senti muita dor no dia seguinte, eu não consegui levantar, etc, etc, etc. Igual eu tenho no ombro. Então, foi um baque, mas o desejo é que segue. Show? Cara, agora a gente vai fazer o quê? Flexões, aberta, fechada e diamante. Se você for treinar só para entrar no taque, cara, só fechada, a altura do ombro já é o suficiente. Beleza? Então, vou treinar agora já, não vou deixar nem o corpo esfriar, para falar a verdade. Vou colocar vocês aqui embaixo para vocês me olharem. Vou colocar meu celular também para gravar, para vocês me olharem. E se você for treinar agora já é um verdadeiro. Eu sou maioria do canal. Isso vai ter nelo ao Fernando Alingão. Bom, vamos lá. Vamos lá. Estamos lá. Família, aqui é o seguinte, vou fazer três repetições dessas, tá? Realmente voltar a pegar ritmo, 10 aberta, 10 fechada, 10 diamante, se eu não conseguir ficar em diamante, que é ficar assim, eu vou só ficar na posição, tá? Máximo tempo que conseguir pra segurar, dou um tempinho de descanso, normalmente um minuto, 40 segundos, e volto a fazer as repetições, vou passar, por que estou fazendo isso? Quero me preparar, preciso fazer uma competição de 400 metros nadando, 1 minuto e meio de apneia, 20 minutos boiando, pelo menos 2.500 correndo em 12, flexão, abdominal, barra, e é isso. Então eu preciso estar 100%, certo? Então a partir do mês que vem vocês vão realmente começar a acompanhar esses treinos mais fortes, agora estou treinando sim, mas é uma corrida um pouco mais light, com o tempo um pouco mais espaçado, mas a partir do mês que vem vai ser bem mais pancadaria, bem mais correria, porque meu rendimento tem que melhorar, e só melhora de uma forma, treinando, certo? Vou lá com mais repetição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se vocês verem a diferença, é exorbitante, gritante a diferença dos vídeos da semana que eu fiz do treino militar para agora. A diferença é muito, muito grande mesmo. Eu estou muito mais fraco, muito menos condicionado. Então, passo a passo, step by step. Já entendi os processos e agora é começar a botar em prática. Devagarinho, devagarinho. Eu quero voltar para a academia também, porque é muito importante. A academia é mais eu que sou alto, se você também é alto, você precisa, não é estética, é necessidade de treinar na academia. Certo? Manter o seu corpo rígido, se melhorar a sua postura, se melhorar o seu comportamento físico, seu cálice, sua respiração. Está extremamente importante. Então, deixa para depois. Se você tem que fazer agora, faça agora. Cria um processo que se eu conseguir cumprir todos os dias, cara, foca no processo, não tem o que fazer. Certo? A vida é cheia de processos. Vamos para mais uma repetição? Vamos para mais uma repetição. Vamos para mais uma repetição. Cheguei no limite. Importante reconhecer esse limite, certo? E para você que chegou até aqui, até essa hora do vídeo, dia 8 de novembro, família. 8 de novembro. Tá. Minha passagem está comprada. Agora não tem mais volta. 8 de novembro é o dia, às 10h10 da noite. Estarei embarcando para minha viagem, certo? Agora é isso. Cheguei a 100%. Vou voltar de novo. Obrigado por tudo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir, comentar. Me dá a moral que eu preciso, que daqui a um tempo eu vou viver só de internet.